O que? Vamos ver se ele anda, peraí. Parece uma pulguinha. É, é um... Ele nem se mexe direito, ó. Acho que é tipo um purgão. Mãe, põe ele aqui, ó. Não dá pra sentir ele andando. Não sente. Ó, pega ele. Peraí. Não dá pra sentir. Ele é tão levinho que não dá pra sentir andando. Aí deixa a mão parada. A manhã a polícia usou cremões d'água para tentar dispersar o protesto na cidade de Comida pra ele. Hã? Comida pra ele. Comida? Não sei ideia como é que foi.